Olá, bom dia a todos. Estou aqui passando para deixar uma pequena reflexão para você. Eu quero falar para vocês que aquelas pessoas que duvidaram dos seus sonhos, que duvidaram do seu objetivo, não abaixa a cabeça para elas. Apenas erga a cabeça e diga, eu vou conseguir. Um abraço.